Jornal da Manhã. Vinícius Andrade já tá por aqui no estúdio mais uma vez boa tarde pra você Vini detalhes do galo pra enfrentar o Juventude amanhã. Boa tarde Pedro mais uma vez ao pessoal que nos acompanha se abre Lélio toda turma daqui a pouquinho o Breno conosco também esta segunda feira que deixou o torcedor feliz porque o Atlético divulgou há pouco a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Juventude às dezenove horas no estádio Mané Garrincha em Brasília e uma lista com novidades primeiro que uma lista mais numerosa né em relação aos últimos jogos vinte e três jogadores relacionados e entre eles dois reforços o zagueiro Júnior Alonso e o Meia Bernard eles que podem então fazer as suas reestreias com a camisa atleticano atleticana dois jogadores que a massa conhece muito bem já o zagueiro Lianco que também é um reforço já anunciado este segue aprimorando a parte física sobre o Fausto Vero o Atlético ainda não oficializou até pode acontecer isso nas próximas horas mas também não participa desse jogo e passando então aqui a lista de relacionados olha só como que deu uma encorpada no elenco Pedro é os goleiros Matheus Mendes Gabriel Delfim e Gabriel Atila o Everson segue de fora laterais Sarávia e Guilherme Arana zagueiros Alonso Bruno Fux Igor Rabelo que volta de suspensão e Rômulo os volantes Alain Franco Otávio Paulo Vítor e Vitinho os meias Bernard Igor Gomes Robert Scarpa e os atacantes Hulk Paulinho Vargas Cadu Alain Kardec e Palácios lembrando que o batalha está de fora porque foi recebeu o terceiro cartão amarelo então está suspenso desta partida o retorno é do Igor Rabelo e por falar no Alonso ele foi apresentado oficialmente hoje antes mesmo de ser divulgado a lista de relacionados terceira apresentação do Alonso no Atlético é exatamente vai para a sua terceira passagem vamos ouvir o Junior Alonso então ele fala se ele está preparado já para essa estreia e sobre essas duas primeiras passagens pelo clube fala Alonso sim eu fiz um um análise né porque é estava olhando os comentários e muitos falavam do do ano 2022 do ano 2021 mas eu cheguei aqui no ano 2020 é joguei com São Paulo então individualmente falando para mim meu melhor ano foi 2020 os números falam isso é coletivamente o grupo foi muito bem o último no ano 2021 mas falando só de mim dos três digamos dos três campeonatos que eu joguei 2020 2021 2022 o melhor individualmente falando foi 2020 2021 foi muito bom e 2022 é não falaria ruim mas foi dos três anos foi o melhor o menor rendimento que eu tive aqui né faz parte eu sou profissional sou ser humano também sei que isso pode acontecer mas em um largo período eu sei que o rendimento sempre vai ser ótimo vai ser melhor por o jeito que tenho de trabalhar né e aí com respeito do se já estou presto para o jogo sim estou preparado já só vai depender do treinador se ele quer me colocar não né mas estava estava jogando antes da Copa América joguei dois dos jogos amistosos estava ativo estava treinando normal com minha seleção não tive oportunidade de jogar mas estou preparado já para a competição tá então o Júnior Alonso ele falando que está pronto para jogar viu Pedro ele que esteve na disputa da Copa América não foi titular do Paraguai mas estava treinando com os companheiros já está treinando também na cidade do Galo então Alonso pode pintar como novidade para amanhã e com essa lista de relacionados mais recheado inclusive com Alonso que ouvimos agora o Atlético vai desembarcar em Brasília na capital federal para enfrentar a juventude onde está o Breno Galante que conversa com a gente ao vivo agora em O Tempo Esportes qual é a expectativa como é que está o clima um abraço para você Breno bem vindo boa tarde boa tarde Pedro boa tarde a turma aí do estúdio quem está nos ouvindo o Atlético já desembarcou já chegou aqui no hotel Pedro e foi uma loucura realmente Brasília traz muito torcedor do Atlético e amanhã o estádio vai ser todo do Atlético né essa venda do mando de campo do Juventude ajudou muito ao Atlético eu fiquei impressionado aqui e os jogadores também ficaram impressionados como a torcida abraçou o time aqui na chegada e hoje Pedro eu vou te falar uma coisa começou o efeito Bernard no Atlético porque se o Hulk era sempre ovacionado e ficava um segurança só por conta do Hulk a multidão toda em cima do Hulk hoje as atenções foram divididas é uma turma ficou em cima do Hulk e ele deu atenção para todo mundo foi o último a sair daqui e o Bernardo a mesma coisa inclusive o Atlético hoje colocou segurança só para ficar com o Bernardo um com o Hulk um com o Bernardo e o Bernardo também deu atenção a todo mundo né a torcida eufórica gritando o nome dele e consegui conversar com o Bernardo entrevistei o Bernardo aqui né ele falando sobre essa volta ao Atlético e ele dizendo que ele não precisa de uma adaptação que ele está em casa ele precisa se adaptar ainda é a maneira de jogo do milito a intensidade o que ele quer que ele faça dentro do campo que isso com o tempo ele vai pegando e questionamos se ele seria titular amanhã como é que está condicionamento físico dele Pedro ele desconversou mas disse o seguinte eu tô bem o que o professor pedir eu vou me esforçar o máximo para poder entregar o meu máximo amanhã seja como titular ou entrando ao longo da partida mas podem contar comigo que a minha entrega vai ser total deixou subentendido eu não sei Pedro eu acho que o Alonso entra como titular acho que talvez o Bernard fique aí por um segundo tempo eu tô acreditando muito nisso apesar que com o milito a gente sempre é dá o palpite aqui e erra né porque o milito ele é totalmente imprevisível mas de qualquer forma o Atlético amanhã vai estar muito reforçado o time forte dá para ele montar um time para vencer o juventude essa expectativa do público aqui em Brasília estima-se que amanhã devemos ter dez mil pessoas no estádio muita gente da região reclamou por ser uma terça-feira meio de semana né sete horas da noite aí o se o cara mora na cidade ao lado para ele poder sair para viajar para chegar sete horas ele tem que matar o serviço para poder chegar aqui então muita gente lamentou de não ter sido no final de semana mas o que eu vi aqui me impressionou muito e acho que a gente vai ver amanhã uma torcida lado a lado com o Galo viu Pedro? Ô Breno me responde um negócio o Júnior Alonso sorriu ou não? rapaz ele chegou aqui sorridente acenando para todo mundo ele não parou para poder dar autógrafo conversar com os torcedores não mas foi um Júnior Alonso até diferente realmente me chamou atenção foi bom você ter falado sobre isso porque ele sorriu e acenou para todo mundo mas a gente vê no semblante dele tá feliz voltou para casa dele viu Pedro? É verdade é um cara muito sério né e até na coletiva hoje ele falou a respeito da família ter gostado de voltar para BH e teve alguns momentos mais sorridentes na coletiva que a gente tá mostrando alguns trechos aqui no Tempo Esporte também fala Lélio. O Breno ele colheu alguma informação sobre o gramado lá do Mané Garrincha como é que tá? Pessoal tá sabendo tá bom? Tá ruim? Você conseguiu alguma informação a esse respeito Breno? Ô Lélio eu não consegui falar com o pessoal aqui não porque todo mundo entrou muito rápido mas quando a gente teve aqui naquele jogo do campeonato mineiro contra o qual foi o time? O Itaberito. O Itaberito né que o Atlético venceu é que o Atlético venceu por 2 a 0 o gramado tava mais ou menos né então eu eu não tô esperando que esteja 100% não porque de lá pra cá eu não acredito que né aqui não tem tantos jogos sequenciais assim é que eles não tem tanta preocupação em cuidar eu imagino que vai tão me mostrando uma foto essa foto ela é é de agora se for tão me mostrando uma foto aqui que o estádio tá maravilhoso viu Lélio? Se não for fake esse gramado aqui ó tão falando que a foto é de ontem então acho que o Atlético vai ter problema não pela foto o gramado é espetacular do jeito que tá aqui. É ao vivo né já mostrou lá. É ótima notícia né? É verdade. Aliás gramados né no futebol brasileiro a gente tem falado bastante. Ô Daniel Seabra e a sua expectativa em relação especificamente ao Bernard? Ele deu essa desconversada que o Breno falou aí mas você já começa a enxergar alguns minutos dele em campo já de cara já de titular como é que tá a sua avaliação em relação a isso? Eu acho que o Bernard veio pra ser titular eu acho que não tem muita dúvida que ele vai acabar se encaixando ali no esquema do Milito e o Milito vai achar o lugar pra ele né? Vale lembrar o tanto que alguns jogadores cresceram com a chegada do Milito né? O próprio Guilherme Arana chegou voltou a seleção né? Se manteve lá na Copa América cresceu de produção eu me lembro que o Arana chegou a ser muito questionado inclusive né? Por torcedores caiu de produção na época do Escolari né? E tal e com a chegada do Milito aí o futebol do Arana subiu muito assim como do Scarpa também o Scarpa até então a gente de cara pô mal contratação e não sei o que de repente achou o lugar dele ali vai lá onde ele se sente confortável mostrou bola e hoje é um titular incontestável do Atlético assim como veio pra ser né? Eu acho que o Bernard também veio pra ser titular com o tempo o Milito vai encaixar ele ali nesse meio de campo quem vai sair não sei mas é aquela velha história o Atlético tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro então não dá pra ter time nós estamos vendo isso aí nos últimos jogos não dá pra ter time tem que ter elenco e aí se o Bernard vai ser titular não vai? Se o Zarate vai ser titular não vai? Se o Igor Gomes vai ser titular ou não vai? Quem vai ser titular no mês? Vai jogar com dois volantes? Três? Não sei mas que tem que ter elenco tem que ter peças de reposição porque as coisas acontecem a gente viu o Atlético com seis jogador no banco porque e o time todo esfacelado então é é bom que o Atlético vai ganhando mais cara né? De time já foi assim contra o São Paulo e eu acho que agora contra o Juventude vai ser mais ainda um time encorpado mas eu acho que nesse momento ele vai esperar um pouco no banco até por uma questão de ritmo de jogo e preparo físico né? Boa. Ô Lélio, Bernard titular ou não e sendo ou não né? Pra começar o jogo em quem você colocaria o lugar de quem você colocaria o Bernard? Bom a vaga que tá disponível é na armação das jogadas é como ele tava jogando né? porque o titular é o Zaratio é mas ele não tá disponível então seria o Bernard se ele tiver treinado bem é e convencer o treinador que já está pronto para jogar eu acho inevitável que ele seja o titular o Igor Gomes entrou naquele jogo contra o São Paulo não né? Não. Não. É então o recado foi dado então né? Então pronto o Bernard joga ou ele mantém aquela estrutura que ele formou ali com com Vargas junto com Paulinho e Hulk né? Pode ser também vai saber. Que? E com o Scarpa pelo lado direito e os dois volantes vamos aguardar. Você já falou aqui em outro momento né Lélio que você prefere por exemplo se o Bernard não puder jogar os 90 ainda prefere que seja utilizado no começo né? No começo no começo porque aí ele já pode fazer a a diferença como o Atlético vinha fazendo nos jogos né? Já matando o adversário no primeiro tempo principalmente em um assim em três jogos por exemplo ele sofreu muito no segundo tempo mas quando veio mesmo a fase boa né? O time jogava muito bem as duas etapas mas eu prefiro que o Bernard inicie o jogo. Eu tô vendo a lista de relacionados aqui é o Robert lá de novo hein? Tá lá. Tá lá. Eita insistência né? Estranho isso né? O Robert vai não vai entra não entra de vez em quando ganha um minutinho aqui outro ali. É tá começando a trajetória dele bem aos poucos por conta da questão física né? pelo que o Atlético fala a dificuldade era na questão física. Não mas a gente fala que a diferença maior de um time da capital para o interior qual é? Na parte física. Geralmente sempre foi assim. Então pode ser que ele esteja com dificuldade de alcançar essa plenitude física porque tecnicamente é um jogador que já tinha deixado boa impressão né? E é claro eu também gostaria de vê-lo um pouco mais para saber se o Atlético vai ter ou não que contratá-lo ao final do empréstimo no em dezembro né? Isso. É isso. Ô Pedro sobre o time é o o Lélio até falou né? Ah Igor Gomes não deve ser escalado tô com o Lélio até porque o Igor Gomes não jogou contra o Botafogo estava à disposição não entrou contra o São Paulo. A dúvida em relação ao Bernard é se o Milito mantém o trio de ataque que foi contra o São Paulo com a presença do Vargas. Paulinho e Rook ele não vai mexer. Paulinho e Rook estão garantidos. A dúvida é Vargas ou Bernard? Eu concordo com o Seabro. O Bernard chega para ser titular. Ele vai ser titular ao longo do tempo. A dúvida é se ele começa amanhã. A discussão é essa porque o Vargas foi bem contra o São Paulo. Fez até um dos gols. Então eu tô apostando em que ele mantém o Vargas como titular para amanhã. O Bernard começa no banco e deve fazer sua reestreia. Na zaga já acho que bem provável que o Alonso inicie como titular principalmente pela ausência do Batalha. Porque aí o Atlético teria o Sarávia pela direita, o Fux como zagueiro central e o Alonso pela esquerda né? Isso com a bola, sem a bola o Arana volta para seu lateral. O que mais que o Alonso falou hoje Vini? Pois é o Alonso ele nessa sua apresentação falou também sobre esse modelo de jogo do Milito de como ele pode se encaixar né? Esse zagueiro canhoto foi um pedido do Gabriel Milito de que forma que facilita no jogo do Atlético ter um zagueiro canhoto. Fala aí Alonso. Sim, acho que pelo sistema de jogo né? Você jogando na linha quadro de forma defensiva, mas quando tem a posse ele vira uma linha de três né? Então o stopper por esquerda tem que ter o perfil né? Eu acho que é por isso que o treinador estava procurando um zagueiro canhoto. É muito melhor para na hora de ter a posse de bola, aqueles passes entre linhas ou ajudar no ataque também. Acho que aquela função está cumprindo muito bem o Renzo Sarabia pela direita. Então ele estava procurando por isso né? Eu estou preparado para fazer aquela função com o Sampaoli no ano 2020. Joguei quase todo ano daquele jeito. Então eu conheço aquela função. Tá aí o Júnior Alonso. Ô parecendo o Léo e o Gustavo, você toda hora tem que falar do Sampaoli pô? Saudade hein Léo? Falar dos melhores pô. É assim mesmo que funciona. Mas é que o Júnior Alonso saiu aí como um vilão em 2022 para alguns né? O que eu acho uma injustiça porque o time todo foi mal. Todo mundo foi mal. Principal. Já estava ruim com o Turco. Aí voltou o Cuca e ficou ainda pior. Foi todo mundo. Não foi só ele não. Foi só o Júnior Alonso não. Eu achei uma ótima contratação e esse sim eu falo com todas as letras. Para mim vai ser titular absoluto da defesa do Atlético. E ele pode ser essa solução então né Seabra? Já que é um pedido do próprio Gabriel Milito. O Atlético já tem o Sarabia que é um jogador que vez ou outra reveza entre subir mais ou não dependendo da partida. uma característica que pode reunir também o Alonso como ele falou né? Já fez também a lateral esquerda muitas vezes. E o Alonso falou ali a gente estava até tentando. Se eu não me engano ele falou stopper. É fazer a função do stopper que é um zagueiro pela esquerda. Aí realmente ele está usando o linguajar aí ó. Sensacional. Stopper é bacana. Mas eu não tenho dúvida também que o Alonso chega para ser titular. Joga muita bola. Joga fácil. Hoje para mim o Alonso é o melhor zagueiro que o Atlético tem. Chegou. Para mim o Rômulo está ali né? Brigando muito bem na posição. Bruno Fux está oscilando nos últimos jogos. Mas para mim joga muita bola também. Vamos entender o que o Milito vai querer fazer. Como o próprio Alonso disse ali. Ele vai querer fazer dois, três. Ele vai querer que o Alonso saia mais para o jogo. Joga pela esquerda. Joga onde ele vai jogar. Qual vai ser o posicionamento. Vamos ver isso com o tempo. Mas nenhuma dúvida que o Alonso chega para ser titular. Sendo qualquer uma das estruturas ali do sistema defensivo. Quem falava stopper era o speaker? Era o speaker né Lélio? O Lélio é speaker. É não, não. Mas o stopper assim. Ele tem uma diferença para o Líbero. O Líbero ele pode jogar e o stopper é o zagueiro que fica parado. Independentemente da posição dele. Ou seja, o Alonso então do jeito que ele está falando. Ele não participaria das ações ofensivas do time do Atlético. É, ele deu as duas opções. Ele falou posso fazer uma coisa ou posso fazer o stopper. É. Então ele pode jogar ali de qualquer jeito né. É, porque ele na seleção do Paraguai ele foi durante muito tempo lateral esquerdo também né. Quando a defesa tinha o Balbuena, o Gustavo Gomes e ele. Ele aí jogava pela esquerda. É, aliás nem o Gustavo Gomes foi titular da seleção do Paraguai. Não é à toa que o técnico foi demitido. É Garneiro né. É. Que era o treinador argentino. É um bobão né. Porque o melhor zagueiro dele ele deixou no banco. Mas de qualquer maneira eu acredito que essa marcação da defesa ela vai melhorar. E espero não ver nenhum gol de fora da área amanhã. E sobre esse posicionamento do Alonso, ele disse também nessa apresentação que no Krasnodar da Rússia ele atuava muitas vezes como o líbero. O Krasnodar também utilizava uma linha de três defensores e ele era utilizado como esse zagueiro central, como líbero. Mas acredito até pela pedida do Gabriel Milito que no Galo ele vai ser o zagueiro pelo lado esquerdo. O lado esquerdo que ele conhece muito bem com o Arana né. Porque desde 2020 quando ele chegou ao Atlético com o Sampaoli já tinha o Guilherme Arana e os dois se entendem muito bem por aquela região do campo. E o líbero, desculpa Pedro, e o líbero que a gente se lembra e bem é o Franco Baresi. Esse aí sabia como poucos jogar nessa posição e o outro era só um tal de Franz Beckenbauer. Então é complicado né. Mas vamos ver, se jogar assim vai ter que ter um percentual bom no acerto de passe para não provocar os contra-ataques. A gente lembra do Sampaoli que gostava de ter o Hever como seu líbero. Você lembra né Pedro Abir? O Hever jogava quase que lá dentro da área do adversário. Era o camisa 10 do Galo. Parecia um volante né. Muitas vezes a gente falava né do Hever centralizado ali atravessando o meio campo. 5h59, deixa eu saber do Breno Galante né. O que mais ele traz para a gente de informações lá de Brasília. Onde o Galo joga contra o Juventude amanhã. E te pergunto viu Breno, se você acha que no seu time Alonso e Bernardo seriam titulares. Já que você trouxe a informação, nos dê um pouquinho da sua análise, da sua opinião para esse jogo de amanhã também. Ô Pedro, para amanhã eu estou com o Vinícius em tudo que ele falou. Eu acho que ele mantém o Vargas né e deixa o Bernardo para o segundo tempo. Agora o meu time ideal do Atlético tem o Júnior Alonso, tem o Bernardo né. E nesse momento o Zarate vai ter que brigar por uma posição. O Milito ele ganha muito na questão também né. Da força de marcação né. A gente fala do Alonso. O Alonso tem uma boa saída de bola. O Atlético vai poder ter uma válvula de escape com ele ali pela esquerda. Mas ele é o xerifão né. A gente cobrou tanto de ter aquele xerifão, aquele cara da dividida né. Porque o pessoal estava entrando como que é na área do Atlético né. A gente espera amanhã, o Lely falou muito bem né, de não ter chutes, não ficar tão exposto o Matheus Mendes de chutes para fora da área né. Ele tem aí agora um mate campo marcador, ele tem um zagueiro de combate. Então ele vai pegando, vai dando uma encorpada. Agora a minha única preocupação é porque eu já penso um pouquinho mais na frente né. Porque a gente viu como o Atlético ficou penando com os desfalques. E a lista de pendurados do Atlético, ela é complicada. Sarávia, Arana, Paulinho e Hulk. Quatro jogadores importantíssimos né. E a gente espera que o Atlético venha essa manhã, engrene. Aí você tem o Vasco no final de semana na Arena MRV. Outra chance de engrenar. Três vitórias seguidas, você já está uma subida considerável no campeonato. Mas torcer para que ninguém tome cartão amanhã. Para não surgir nenhum tipo de dor de cabeça para o Milito. Que agora o Milito está feliz né, Pedro. Porque agora ele tem até opções, ele tem que ficar escolhendo para ver quem que ele coloca para jogar. Então a gente fica nessa expectativa que ninguém tome cartão amanhã. Que diferença né. O Milito já abriu o noticiário falando sobre isso também. Da quantidade de jogadores. O Atlético teve banco de reservas bem mais vazios nos últimos jogos. Agora é brincadeira o Arana também. Por que ele não levou o cartão contra o Bahia pô. Que não foi o último jogo dele. O cara foi para a Copa América e voltou pendurado. Aí é uma burrice gigantesca né, velho. Pior que é, viu. Seis e um. Vamos a Caxias do Sul falar um pouco sobre o Juventude. O Eduardo Costa, que é lá da Rádio Gaúcha Serra. Está com a gente para trazer destaques da equipe do Juventude. Que joga amanhã contra o Galo. E tem bastidor agitado. Porque o Inter demitiu o Cudê. E o Roger Machado, técnico do Juventude. Está na mira. Fala Edu, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. E a todos que acompanham a programação. O Juventude, nesse contexto aí de Roger Machado, fica ou sai interesse do Internacional. O Juventude, que no sábado eliminou o Inter na Copa do Brasil, na terceira fase. Agora está nas oitavas de final da competição. E após o jogo, o Roger Machado foi questionado sobre esse possível interesse do Inter. Ele não foi taxativo que ficaria no Juventude. Deixou as portas abertas caso recebesse um contato do Inter. Isso aconteceu pelas informações que os colegas da Gaúcha de Porto Alegre trouxeram durante a programação. E o Roger Machado é um dos nomes que estão aí na pauta da equipe do Inter. Além dele, também o Sérgio Conceição, técnico português que já trabalhou no Porto. Roger, por enquanto, fica. Comando o time do Juventude amanhã contra o Atlético Mineiro. Nesse confronto importante, o Juventude, que vive boa fase, conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Na semana passada, além de vencer o Inter no Beira-Rio, tinha vencido o Grêmio. Também no estádio, Alfredo Giacone, por 3 a 0. Uma semana importantíssima. Uma fase muito boa do time comandado por Roger Machado. Para esse jogo, ele não pode contar com os zagueiros Danilo Bosa e Zé Marcos, que seguem fora por questões de lesão. Com isso, o Juventude deve entrar em campo com Gabriel, João Lucas, Rodrigo Sã, Lucas Freitas ou Abner, Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Giancarlos, Lucas Barbosa, Eric Farias e Gilberto. Portanto, esta provável formação do Juventude para o jogo de amanhã contra o Galo. Partida em Brasília, o Juventude que vendeu esses dois mandos de campo contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo por cerca de R$ 2 milhões. A justificativa da direção do Juventude é que a intenção é que tenha um aporte financeiro para as logísticas. O Juventude tem fretado muitos voos, algo que não estava no orçamento do clube, por toda essa questão da enchente. A dificuldade dos voos comerciais de saírem aqui de Caxias do Sul por conta da neblina. O Juventude tem feito muitas situações de fretar voo, como foi esse para Brasília, inclusive não saindo de Caxias do Sul e sim de Canoas. São esses os destaques do Juventude, adversário do Atlético Mineiro. Aquele abraço, Pedro. Outro para você. Valeu, Edu. Para fechar contigo aí em Brasília, Breno Galante. O que mais você traz para a gente nesta segunda-feira? Pedro, eu estava ouvindo esse boletim dele e não dá para imaginar que vai ser um jogo fácil, porque o Juventude desclassificou o Internacional e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Motivação o time lá tem. Então, tem um velho conhecido do Atlético, o Roger Machado. Eu estou esperando aquele jogo difícil, mas estou muito confiante que o Atlético vai engrenar aí sua segunda vitória consecutiva. Um abraço para todo mundo aí. E amanhã a gente vai voltar, né? Direto talvez do estádio. Já vamos poder falar lá de dentro para poder mostrar um pouco da atmosfera do jogo. Valeu, abraço. Até amanhã. Outro para você, Breno Galante. Vinícius Andrade, daqui a pouco a gente fala mais do Galo, tá certo? Beleza, combinado, Pedro. Só lembrando que hoje é aniversário do Paulinho, tá? Atacante atleticano, completando 24 aninhos. Precisava ter aparecido. Naquele vídeo lá, falando com o time. Eu, sinceramente, eu não ligo, não. Eu não vi problema, não, sinceramente. É, mas a torcida pegou no pé. O que você achou, Lélio? É, desnecessário, né? Mas ele não falou que torcia para o Fluminense, pô? Mudou rápido de time. Mas não é? Parece que teve uma matéria aí que ele falou que torcia para o Fluminense. E agora, eu como vascaíno, aí não entendi nada. Tá querendo só confusão, né, Paulinho? Mas é isso aí. A gente já viu o jogador aí vestindo camisa do outro time e tal. Família, né? É, e o cara fazendo os gols pelo Atlético aí é o que interessa. É verdade. Sabe o que você acha? Você acha tudo uma bombagem, porque todo mundo tem uma vida pregressa, né? Todo mundo cresceu em algum lugar. Todo mundo viu o futebol pela primeira vez com alguém que tem uma referência. Então, sinceramente, sabe? O cara é profissional, mas na vida pessoal dele é outra história. Profissional do Atlético. Amanhã ele pode ser profissional do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, de qualquer clube. Todos os jogadores também têm o time dele. Não dá é para o cara botar a camisa do Flamengo dentro do CT do Atlético e falar, morde as costas, né? Aí é difícil, né? E sabe o que eu achei que o Paulinho foi bem? Porque não teve videozinho, não teve... Ele não deu asa para a cobra. Ele só postou lá no Twitter. Ó, aqui é Galo, amo vocês. Tchau, obrigado. Um abraço. Próxima discussão. Pronto, hein? Pronto, hein?